Oi gente, estamos aqui com mais um vídeo no canal e eu tô meio desanimada hoje, né, não sou assim. Mas enfim, é isso. Hoje eu vim pra me declarar pra você, Matheus. Há dias eu não durmo, há dias eu não como, há dias. Há dias eu não tomo café da manhã, há dias eu não almoço, há dias eu não lanjo, há dias eu não janto. Pensando em você, e pensando em você, parece que eu vou morrer. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo, eu tô morrendo, eu tô morrendo. Morrendo de bom! Para!